Eis que nasceu a irmã gêmea dessa aqui, ó Só que ainda tá faltando as carenagens, hein? Olha ela aí, ó Falta esse celular focar um pouco mais também Aí, ó Como é que é que o Ian falou? 100 reais, isso é pra te ajudar, velho Ah, tô 100 reais nesse quadro Tá sem vazamento, né? Sem vazamento Sem vazamento É isso aí, ó Olha só, que interessante Tcharam 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 Ô, louco, eu tava fuscando a linha Tcharam Falou, Beron Cuidado com a fita, né? Essa é a fita, né? A Tiffany e a fita, né? Oi Tcharam